De repente foi saindo dos meus braços Foi embora sem dizer porquê e pra onde Fez a minha fantasia, o meu fracasso E quebrou o meu coração em mil pedaços Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada um mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno É difícil conviver com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá Dividiu meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada um mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno É difícil conviver com essa falta de você É difícil conviver com essa falta de você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá Não dá pra levar a vida sem você 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 Obrigado.